Cara, sinceramente eu preciso ver o replay, porque eu não faço ideia do que aconteceu. A minha impressão foi que eu tinha defendido, ela tinha passado embaixo das minhas pernas. Quando eu virei para o gol para ver o gol que eu teria tomado, eu não achei a bola quando eu vi. Quando eu me virei, gol de novo. Foi uma infelicidade minha. Eu só tenho a agradecer à torcida pelo apoio que eles me deram, aos jogadores pelo apoio que me deram, à comissão. E pelo tanto que a gente correu e pelo que a torcida gritou para a gente conseguir virar esse jogo. Que eu vou acabar lembrando com muito carinho. Teria tudo para lembrar com um dia muito triste na minha vida, mas eu vou lembrar como um dos momentos mais de maior emoção que eu vivi aqui dentro do Botafogo.